Vamos ao texto. Veja, aqui eu tenho título em português, título em inglês, resumo, palavra-chave, resumo em inglês, abstract, e keywords, que são as minhas palavras-chave, só que agora em inglês. Lembre-se que tudo isso que eu falei aqui, que estou selecionando agora, são elementos pré-textuais. Então, eu preciso tirar daqui, porque eu combinei com vocês, que é trabalhar com elementos textuais. Então, eu vou dar um Ctrl X, aperto o Ctrl, depois o X, porque isso é a mesma coisa que cortar, então eu já copio e tiro daqui, tá? Venho aqui em arquivo, depois novo, documento em branco, Ctrl V, já colou no novo arquivo. Mas veja que esse arquivo não está sendo salvo, tá? Então, eu preciso vir aqui em arquivo, salvar, escolha uma pasta qualquer aqui. Veja, se você tiver com dificuldade de encontrar a pasta, você pode vir aqui em mais opções, e aqui você tem a configuração padrão do seu computador, né? Então, você pode selecionar a pasta que você quiser. No meu caso aqui, eu vou salvar como resumo título 3, porque eu já tenho um arquivo com esse mesmo nome, né? Dou um Enter, ou clico em salvar, aguardo um minutinho para ele pensar aqui, e pronto, está salvo. Resumo título 3, está aqui o título, significa que já foi salvo. Eu já posso fechar esse arquivo, porque é o arquivo de resumo título, né? Eu vou trabalhar nas próximas aulas, então eu vou fechar, e aí eu já volto para o arquivo que eu quero, de fato, trabalhar. Olha, algumas questões iniciais, né, que você tem que fazer antes de começar a mexer no texto mesmo. Primeiro é margem. Eu tenho duas formas de editar a margem e colocar aquela configuração que a faculdade exige. A mais fácil é você vir aqui, dar dois cliques bem aqui, ó, nessa parte de cima. Ele abriu, e aqui eu posso editar. Outra forma de eu chegar nessa janela, é eu vir aqui em Layout, Margens, Personalizar Margem. Aqui já tem algumas, né, mas você vai personalizar. Então você aperta aqui, ó, ele foi para a mesma janelinha. Superior, nós sabemos que é 3 centímetros, esquerda são 3 centímetros, inferior 2 centímetros, direito 2 centímetros. E as demais configurações? Por enquanto você não vai mexer, mas para você entender, é o seguinte. Aqui é a orientação da página. Retrato é essa forma que nós trabalhamos com a página em pé, a folha em pé. Paisagem, ela é deitada. Você vai usar isso esporadicamente, com uma tabela muito extensa, que ela é... Na horizontal ela é muito extensa, não cabe numa folha em retrato, você deita a folha e coloca na paisagem. Mas, sinceramente, isso aqui geralmente é só no apêndice ou no anexo, tá? Aqui é a visualização e aqui em cima você tem 3 outros menus. Primeiro, papel. Lembra que eu falei que temos que trabalhar com A4? Então, está aqui A4, aquela dimensão que eu falei para vocês, né? Aqui o layout, não precisa mexer por enquanto. Então, nossa margem está 3, 3, 2, 2, está ótimo. Ok. Olha o que vai acontecer. Olha aí. Então, veja que aqui eu tenho 3 centímetros e aqui eu tenho 2 centímetros, tá? Então, veja que aqui é maior, né? Exatamente para caber aqui o aspiral ou a amarração da sua capa dura, quando você tem que adernar. E agora nós vamos trabalhar com... Volta aqui na página inicial, vamos trabalhar com a fonte. Veja bem. Aqui eu tenho, na página inicial, eu tenho uma janelinha chamada fonte. Aqui eu posso negritar, seleciono o que eu quero negritar. Negrito. Se eu quiser tirar o negrito, colocar um itálico, ó, deitou, né? Se quiser sublinhar, tá? Subscrever, enfim. Mudar de cor, tudo vai ser aqui. Ok? Se quiser destacar, tá? Óbvio que no TCC você não vai fazer isso, né? Destaque geralmente é feito quando você está discutindo ainda, debatendo o seu trabalho. Mas, enfim. Olha aqui a fonte. Está nessa cálibre, né? E nós falamos que para o TCC tem que ser Times New Woman ou Arial. E o tamanho está 11, mas nós falamos que a maior parte do trabalho tem que estar em tamanho 12. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar tudo, né? Eu posso selecionar simplesmente vindo aqui e arrastando. Como eu também posso selecionar dando três cliques rápidos aqui na lateral. Então, coloco o mouse na lateral e três cliques rápidos. Viu? Selecionou tudo. E aí eu venho aqui, página inicial. Procuro Time New Woman. Tamanho 12. Pronto. Tá? Já está configurado. A maior parte do texto já está assim. Ah, professor, mas tem uma parte lá que o tamanho é 10. Essa parte que o tamanho é 10. Você vai editar depois nas próximas aulas. Tá bom? E eu preciso, olha só. O alinhamento do texto está à esquerda. Está vendo que ele não chega até que é o fim? Então, de novo. Três cliques. Venho aqui, ó. Na janelinha de parágrafo. E aqui eu tenho o tipo de alinhamento. Está vendo que ele está alinhado à esquerda? Eu vou vir aqui, hein? Justificar. Pronto. Justifiquei. Tá bom? Agora, nós podemos trabalhar com parágrafo. Desculpa. Com o espaçamento. De novo. Seleciono tudo. O espaçamento. Ele é aqui, ó. Espaçamento de linha e parágrafo. Aqui já tem algumas pré-definições. Você poderia marcar aqui 1.5. Que é exatamente esse espaçamento que a faculdade pede. Entretanto, aconselho você vir aqui, ó. Opções de espaçamento de linha. Por quê? Porque aqui você vai ter o espaçamento de parágrafo. Antes do parágrafo. E depois do parágrafo. E aqui o espaçamento entre as linhas. Independente de estar no parágrafo ou não. Eu recomendo você deixar sempre zero aqui. Não deixar automático, tá? E aqui sim você vem e coloca o e-mail entre as linhas. Pronto. Está feito. Agora a gente já pode começar a trabalhar no texto em si. Tá? Lembre-se. Todo título. E aqui a introdução é um título, obviamente. Todo título tem que ter um espaçamento de uma linha. Entre o próprio título e o texto. Agora está certo. Outro ponto interessante é que cada parágrafo tem um recuo. Vocês lembram? O início do parágrafo tem um recuo. Então eu vou aplicar esse recuo a todos os textos. Depois eu arrumo o que precisar ser arrumado. Né? Então onde que eu coloco esse recuo? Posso vir aqui, ó. Puxo aqui em cima. Coloco dois. Tá? Ah, professor, mas eu carreguei o título também. Basta você voltar pra cá. Tá? Lembre-se que o título e subtítulo sempre são alinhados à esquerda. Ok? E lembre-se também que o título e o subtítulo são acompanhados por um número arábico. Que é o que dá a hierarquia, a ordem hierárquica dele no texto. E também que o título em si ele é dado em... Ele é apresentado em negrito. Então aqui nós já terminamos essa primeira parte. Olha só. Introdução. Já está em 1.5. Né? Olha só. Achei outro título. E subtítulo junto aqui. O que eu vou fazer, ó. Puxo pra esquerda. Vou negritar. O título. Colocar aqui. Introdução era 1. Material e método 2. Área de estudo. Lembra que é um subtítulo. Eu não posso negritar. Então, 2.1. Área de estudo. E aí eu vou começar a escrever aqui. Um detalhe. Nesse arquivo aqui, nesse artigo, eu fiz dessa forma. Eu coloquei o título e logo em seguida o subtítulo. Entretanto, eu recomendo a vocês que vocês escrevam um texto aqui. Enfim, né? Dizendo como vai ser feito esse... Como você pensou essa sessão. Por que você dividiu em duas subseções. Enfim. Algumas revistas, alguns professores. Não vou aceitar dessa forma aqui. Mas é uma forma muito útil. Muito utilizada na maior parte das revistas. Então, assim como é questão de gosto. É bom vocês saberem disso. Lembre-se aqui que eu tenho que dar um espaço de uma linha. Então, ó. Uma linha. Uma linha. Tá? Olha só. Aqui eu tenho outro subtítulo. 2.2. Vou dar um espaço. Um espaço. Outro subtítulo. Arrasto pra cá. 2.3. Passo. Isso aqui nós vamos trabalhar depois, tá? Outro subtítulo. E aqui, dois pontos. Ó, esqueci. Você volta lá em cima. 2.4, né? 2.4. Não tem problema. Deixa a tabela assim. Depois eu vou explicar por que ela ficou dessa forma. Aqui eu tenho 2.5. Arrasto para a esquerda. Aqui eu já tenho um outro capítulo. Resultado e discussão. Ah, professor. Mas como que eu vou saber o que é capítulo e o que não é capítulo? O trabalho é seu. Então você tem que saber, né? No caso do exercício, basta você reparar, tá? Nessas palavras que estão soltas numa linha, né? E aí você vai reparar que ali tem alguma coisa errada. Não é um parágrafo. Então deve ser um título, tá? Outra coisa. Você já tem a estrutura do artigo. Então você sabe que o artigo tem introdução, ele tem métodos e metodologia, tem resultado e discussão. Então você já sabe mais ou menos quais são os capítulos. O problema que você vai ter é com subcapítulos. Mas aí você deduz. Você faz a dedução. O que está entre metodologia e resultado, por exemplo, é um subcapítulo da metodologia. Ok? E é isso, né? Aqui, ó. A literatura científica citada, mas na verdade são referências. É que essa revista pediu para que você vesse referências, né? Você vai colocar para o lado esquerdo, mas lembre-se. Referências. Referências. Então como essa seção aqui é um alimento pós-textual, nós não vamos numerá-lo, tá bom? Uma outra coisa aqui, só para a gente finalizar essa aula. Voltei lá em cima e lembre-se. Cada capítulo ou cada sessão do seu artigo de tomografia deve iniciar em uma página. Então, ó. Introdução. Ela tem a primeira página, a segunda página. Opa! Aqui na metade da segunda página, ó. Vou diminuir o zoom. Na metade da segunda página, o que vai acontecer? Ela termina aqui e imediatamente começa materiais e métodos, né? Mas nós já vimos que isso não pode acontecer. Então, o que nós vamos fazer? Comentei o zoom aqui novamente. Isso é demais, né? A gente filmou um pouco. E aqui, ó. Eu vou... E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou posicionar o cursor, ó. Tá vendo o cursor? O cursor é aquela barrinha que fica piscando, né? A partir dali que nós escrevemos, tá? Então, eu vou posicionar aqui na frente. A frente, né? A parte... A esquerda aqui do... O que eu quero passar para a próxima página. E aperto o control. Depois entra. Com isso, eu insiro uma quebra de página, né? Então, olha. Veja. Vou diminuir o zoom de novo. Veja. Né? Olha só. Então, a introdução acabou aqui. E na próxima página começou o quê? Matriais e métodos. Agora, o que eu vou fazer? Vou procurar aqui... Capítulo 3. Aquele aqui, ó. Dou um zoom. Coloco o cursor à esquerda dele. E de novo, control. E depois, enter. Se você tem dificuldade em usar teclado... A mesma coisa... Deixa eu dar um control Z para voltar. A mesma coisa que eu fiz aqui. Tá? Eu posso vir aqui em layout. Geralmente está em página inicial. Então, eu venho em layout. Quebras. Quebra de página. Fez a mesma coisa. O que eu usei foi um atalho no teclado. Ok? Outra coisa. Ah, eu errei. Pelo amor de Deus. Escrevi uma coisa errada. Não sei o quê. Vem aqui em cima. Desfazer inserção. E como está dito aí na explicação. Você também pode fazer a mesma coisa apertando control Z. Olha só. Viu? Voltou. Para frente. Voltar. Para frente. Voltar. Tá bom? E agora vamos fazer a mesma coisa com as referências. Conclusão. Cadê a conclusão? Acabou que ficou faltando a conclusão. Deixa eu passar ela aqui. Aqui. Conclusão. Conclusão também é um título, né? Então. Um gritado. Para cá. Conclusão é o 4. Dê um espaço. E é isso. A conclusão também eu vou inserir uma quebra de página. Referência. Outra quebra de página. E agora o nosso trabalho está em dados. Tá? Então como eu disse. Nas próximas aulas nós iremos trabalhar aqui com as tabelas. E notas de rodapé. Ilustrações. E o fã. Ok? Então de novo. Qualquer dúvida. Não hesite em deixar a sua questão. Seu questionamento. Ou no meu e-mail. Ou fala com a Maísa. Ou nossa monitora. Ou deixa aí no fórum. Tá bom? Se deixar no fórum é até melhor. Porque ajuda outros colegas. Ok? Até mais. E abraço.